Música Olhando a beleza desse mar Que dá certeza que Deus nos vive aqui Olhando o azul desse céu E dá certeza que o paraíso é aqui E aí então você vem feliz, sorrindo E aí então tem uma visão Estou no paraíso Toda sua beleza Feliz a vida inteira No paraíso você é Eu sou Toda sua beleza Feliz a vida inteira No paraíso você é Eu sou Olhando a beleza desse mar Me dá certeza que Deus nos vive aqui Olhando o azul desse céu Olhando o azul desse céu Me dá certeza que o paraíso é aqui E aí então você vem feliz, sorrindo E aí então tem uma visão Estou no paraíso Eu sou Toda sua beleza Feliz a vida inteira No paraíso você é Eu sou Toda sua beleza Feliz a vida inteira No paraíso você é Eu sou Eu sou Toda sua beleza Feliz a vida inteira No paraíso você é Eu sou Eu sou Passo a noite a te esperar Como vejo a hora de chegar Passo a dizer que essa luz é meu Talma que me faz doer Passo uma vida a te esperar Com uma eternidade de novo Passo a dizer que essa luz é meu Talma que me faz doer Passo um